Atenção minha amiga, atenção meu amigo, você que está negativado, nós temos um plano para você. Então não pede tempo não, venha para a Starlines, o telefone está aí, nossas redes sociais é o lugar certo de você trocar seu carro, comprar seu carro, comprar sua fazenda, seu lote. Starlines de Goiânia e de Goiás para o Brasil. Olá, a Starlines está para você empréstimo consignado, aposentado, pensionista, você pode ficar na Starlines, o telefone está aí no seu vídeo aí, embaixo está a empresa, está ok? Temos também consultoria para limpar o nome, a Starlines tem para você também, trabalhando em todos os bancos do Brasil. A Starlines tem para você uma parceria imperdível, é com o consórcio Recon, esse consórcio é maravilhoso, é o melhor consórcio do Brasil, é seguro, você pode ser contemplado na primeira parcela e na primeira instância. Então não pede tempo, é uma parcela a partir de R$ 231 por mês, você pode comprar seu carro, sua moto, seu apartamento, a sua chácara, então, temos para ser em todos os bancos do Brasil, a Starlines é a melhor empresa de consultoria de Goiânia e de Goiás para o Brasil. Você que está atrás do melhor seguro do Brasil, venha para a Starlines, Nós estamos esperando você!